O governo mudou as regras do programa Minha Casa Minha Vida, além de financiar imóveis de até 350 mil reais, aumentou o subsídio e reduziu os juros para a faixa de imóveis da faixa popular. Para você entender de maneira mais simples, o subsídio, ou seja, o apoio monetário, é uma parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o subsídio do governo pode chegar a 95%, ou seja, a família paga apenas os 5% que faltam. Dessa forma, quatro mudanças foram efetuadas pelo Conselho Curador do FGTS, que são o subsídio para famílias de baixa renda na faixa 1, ou seja, com renda mensal de até 2.640 e faixa 2 de até 4.400 reais, passou de 47.500 para até 55 mil reais. A taxa de juros cobrada para famílias com renda mensal de até 2 mil reais passou de 4,25% para 4% ao ano para as regiões norte e nordeste e de 4,5% ao ano para 4,25% ao ano para as regiões sudeste, sul e centro-oeste. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado na faixa 3 para famílias com renda entre 4.400 e 8 mil reais passou de 264 mil para até 350 mil reais. Esse valor vale para todo o país e não somente para as cidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. E por fim, o teto dos imóveis para as faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida agora ficarão entre 190 mil e 264 mil reais, de acordo com a localização do imóvel. Além de ampliar o valor do teto do imóvel, o governo pretende ampliar também a faixa de renda das famílias do Minha Casa Minha Vida, de 8 mil para 10 ou 12 mil reais, promessa do presidente Lula para atender a classe média. Vale lembrar que o subsídio funciona como um desconto, de acordo com a renda da família e a localização do imóvel. Ou seja, quanto menor a renda, maior o desconto. Apenas para este ano, o FGTS reservou para concessão de subsídios cerca de 9,5 bilhões de reais. A meta do governo para o programa habitacional é de atender 2 milhões de famílias até 2026, considerando os benefícios que forem distribuídos entre todas as faixas de renda.